Versão Brasileira SNFC Resident Evil 2 Resident Evil 2 Um acidente bizarro tem ocorrido nos arredores de uma cidade americana chamada Raycon City. Tempos depois, foi revelado que esse terrível desastre foi causado pelo T-Virus, uma toxina mutagênica criada pela Corporação Internacional Umbrella Incorporator, que conduzia experimentos com armas biológicas. A unidade especial da polícia de Raycon, chamada Starz, começou uma investigação imediata. O caso foi aparentemente fechado graças aos esforços dos membros do Starz, Chris Redfield e Jill Valentine. Mas os experimentos da Umbrella Corporation estavam longe de acabar. A Umbra A Umbra É A Umbra Justav A Umbra A Umbra O que não é de cheguei? Aquele cara é um aneco! Por que ele me mordeu? Olá! Tem alguém aqui? Olá? Oi? Olha, desculpa se eu te incomodei, tá bom? Só não chega mais perto! Você tá me ouvindo? Espera! Não atira! Você abaixa! Nós não podemos ficar aqui. Vamos para a delegacia de polícia. Ficaremos mais seguros. Ali! Aperta o cinto. Tá bom! Mas o que tá acontecendo? Eu acabei de chegar e a cidade inteira tá maluca! Ah legal! O radinho tá pegando! Você é um policial, não é? Sim. Primeiro dia. Ótimo, não é? Me chamo Leon Kennedy. Prazer em conhecê-la. Meu nome é Claire. Claire Redford. Eu vim aqui à procura do meu irmão Chris. Ei, você poderia abrir o porta-luvas? Tá bom. Tem uma arma aqui dentro. Acho melhor você ficar com ela. Não! Cuidado! Você tá bem? Eu ainda tô inteira. Ei! Aquele maníaco vai passar por cima de nós! Corra! Claire! Leon! Eu estou bem! Corra pra delegacia! Eu te encontro lá! Tudo bem! Termina-lo! Céoder! Horvado! Hum! Curriculoso! Parada! Quem é você? O que está fazendo aqui? Não atira! Eu sou humana! Uff... Desculpe por isso, garota. Pensei que você fosse um deles. O que está acontecendo nessa cidade? Espere... Eu não tenho ideia, querida. Quando percebi que havia algo errado, a cidade inteira estava infestada por zumbis. . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Você está bem? Não se preocupe comigo. Apenas resgate os outros sobreviventes nas outras salas. Aqui. Leve esse cartão. Você poderá abrir as portas do hall com isso. Agora vá. Mas... Vai agora! Ok. Aguenta firme aí, eu voltarei em breve. Tchau. Tchau.